Um lobo-guará foi atropelado na cidade de Materlândia, no Vale do Rio Doce. O bicho foi capturado pelos policiais militares de meio ambiente e levado até o Hospital Animal, em Itabira. O animal teve fratura em duas patas e continua estável. Recebe hidratação e medicamentos na veia e troca de curativos, enquanto aguarda procedimento cirúrgico. Após a recuperação total, o lobo-guará será levado para uma área de preservação ambiental.